No primeiro beijo que ela deu, a química bateu Do beijo foi pra cama e não deu outra No sorriso que ela me deu, não sei o que aconteceu Tirou o brilho de todas as bocas Logo eu que não valia nada, se dissesse eu te amo eu vazava Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito, que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor Segura o fifite, coloca o capacete que lá tem pedrada É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, ela senta, senta com amor Logo eu que não valia nada, se dissesse eu te amo eu vazava Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito, que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou Estourado ou explodido Vocês que escolhem The End Fim Não, gente Hoje foi assim Imitei, imitei, só digo isso Eu consegui despistar os maiores fofoqueiros que existem nessa internet Deixei uma amiga minha andando com as minhas seguranças E eles fotografaram ela achando que era eu Não, essa eu vou esperar pra ver Pô, Zé, tô ferrado, fui demitido, meu Você tirou foto da manhã errada, cara Não é possível um negócio desse não, meu Olha o que aconteceu, agora acabou tudo Tamo ferrado, velho Tamo ferrado, acabou Fui demitido